Eu me relâmbio 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 O bicho veio me molhar Eu me relâmbio Corando balança a beira-mar Eu me relâmbio O capoeira vai jogar Eu me relâmbio O berimbau vai me chamar Eu me relâmbio É no balanço lá e cá Eu me relâmbio A capoeira vai rolar Eu me relâmbio É no balanço a beira-mar Eu me relâmbio Ô, joga ali que eu jogo cá Meu Piela Ô, e o meu irmão vai lhe chamar Meu Piela Ô, e é o axé que vai rolar Meu Piela Ô, e é nessa palma de aiá Meu Piela Ô, e o capoeira vai jogar Meu Piela Oi, a lua brilhou no céu, olha a roda já se formou Olha o bicho já pegou, capoeira já começou Quero ver quem tem, mandinho, quero ver quem tem, entendinho Mas se você é capoeira, joga isso, eu quero ver Capoeira, tem dê, tem dê, tem dê Capoeira, tem dê, tem dê Oi, o meu irmão também tem dê Oi, o desse burguês também tem dê Oi, a fodeão também tem dê Oi, seu barrão também tem dê Oi, a seu húte sem dê Oi, o desse lupão também tem dê Oi, seu mora também tem dê Oi, seus fluidos sem dê Oi, mas seu toni sem dê Oi, seu malão também tem dê Oi, meu pão 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 também tem dê Se você é capoeira, por favor não vá faltar Olha só tamandinha nesse jogo, eu quero ver você jogar Mas a rota parou, quando meu cunga quebrou Mas a rota parou, quando meu cunga quebrou Quebrou, quebrou, quando meu cunga quebrou Quebrou, quebrou, quando meu cunga quebrou Joga menino criança, eu quero ver você jogar Na batida do pandeiro, faz seu corpo arrepiar Mas a rota parou, quando meu cunga quebrou Mas a rota parou, quando meu cunga quebrou Quebrou, quebrou, quando meu cunga quebrou Quebrou, quebrou, quando meu cunga quebrou Merimão tocou sereno na hora da solidão Capoeira quando joga, joga com seu coração Mas a rota parou, quando meu cunga quebrou Mas a rota parou, quando meu cunga quebrou Quebrou, quebrou, quando meu cunga quebrou Quebrou, quebrou, quando meu cunga quebrou Quebrou, quebrou, quando meu cunga quebrou Quebrou, quebrou Quando o meu lugar quebrou Quebrou, quebrou Quando o meu lugar quebrou